Me deixa aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicado, louco e consequente, meus efeitos você finge que não vê. Vou me ver chorar, vou me ver sofrer. Mas pode ir, e vá com a certeza, de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer, do que te ver chorar apagar, por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vou mais se enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor.